Nestas eleições europeias é essencial que todos participem. Temos que dar mais força ao PS, porque é o PS que defende Portugal e que defende os portugueses na Europa. É por isso que é que estou e é por isso que participo com muita alegria nesta campanha eleitoral. Participem também.